Se você entrou nesse vídeo achando que vai emagrecer 30, 35 quilos em um mês, infelizmente esse vídeo não é pra você. Eu resolvi gravar esse vídeo pra te falar mais sobre o Ozen Vita, só que eu vi um vídeo aí que a pessoa falava que é um milagre, né? Que emagrece, que tu toma e emagrece 30, 35 quilos. Eu sinto te informar isso que não é milagre e que tu vai botar o teu dinheiro no lixo. Agora, se tu quer saber mais sobre a minha experiência com o Ozen Vita, o que tem acontecido pra você tirar a melhor conclusão desse produto, né? Aí sim, aí eu te convido pra ficar comigo até o final do vídeo. Eu tenho informações muito relevantes pra te passar. Inclusive eu tenho dois avisos, tá? O primeiro deles é que sites aí enganosos estão promovendo o Ozen Vita, né? A embalagem é a mesma e não é o oficial. Então preste atenção, eu tô te dizendo isso porque eu mesma comprei e depois fiquei sabendo que na hora original vi que tava diferente e uma amiga minha já tinha, fui falar com ela e ela disse que não, que infelizmente não era esse Smart Place, o LX Mercado Livre e Vendem, mas não tem, não é do fabricante, então eles imitam, né? E o outro aviso que eu quero te dar, devido ao sucesso do Ozen Vita, quando eu fui adquirir, finalmente do link oficial, ele tava em falta, esgotado, porque ele tá sendo muito vendido. Então eu tive que esperar duas semanas, se for o caso, espere. Mas se tiver liberado aqui, já adquira o seu kit, tá? Deixa eu te falar aqui sobre o Ozen Vita, qual a diferença que tem sido pra mim todas. Se você engorda e emagrece, se você sofre de compulsão alimentar como eu a vida toda, tu vai entender o que eu tô falando. Várias pessoas riem, acham gracinha, mas só quem passa por isso sabe o que a gente passa. E eu sempre procuro algo que possa me ajudar e que vá além do emagrecimento, porque é compulsão, a gente meio que come os problemas, né? Não sei se tu tá entendendo o que eu tô falando, eu fico ansiosa. Aí muitas vezes à noite a gente perde o equilíbrio. No outro dia eu não tenho nem vontade de trabalhar, essa é a verdade. Então eu encontrei o Ozen Vita, uma amiga já tinha falado, eu não quis dar bola, acabei comprando de outro site, caí, né? Que nem eu falei pra vocês. Até que então ela me compartilhou o que ela tava utilizando e realmente eu notava muita diferença nela. Não é só o emagrecimento. É a vontade de levantar outro dia. Já tá me devolvendo a autoestima, isso que eu tô só há um mês e meio, né? Eu comprei o kit pra cinco meses porque eu preciso, pessoal. Eu preciso ter algo que me ajude e eu quero continuar, né? Porque ele tá me trazendo benefícios. Ele é um suplemento 100% natural. E aí E aí E aí